Brasil e do mundo, Onda Esporte. Uau, salve, salve, turminha. Estamos na área aqui, ó, em mais uma edição do nosso Onda Esporte, edição de sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Vamos juntos, a partir de agora, saber aí a respeito, né, das novidades, as notícias, as informações aqui do futebol e também de algumas outras modalidades. Hoje também destaque futebol internacional. Vai ser muito bacana, vai ser proveitoso aqui o nosso Onda Esporte de sexta-feira especial. Boa tarde pra você, Roseli Amorim e boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde a você aí do outro lado. Um grande abraço a todos. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, Roseli. Boa tarde pra vocês. É isso aí, meninas. Só quero lembrar aqui que a gente está ao vivo através das plataformas Onda Oeste em áudio e vídeo, através da Link TV Brasil, da MapTV, através do nosso site OndaOesteFM.com.br e também lá no nosso canal no YouTube, né, YouTube barra Onda Oeste. Então a galera que está lá no YouTube, você que está ouvindo aí, quer conferir tudo na íntegra através aí do YouTube, com aquela facilidade e modernidade no seu smartphone, na sua Smart TV, enfim, cara. Pode ficar à vontade, vai acompanhar aqui tudo também, as informações através de mais essa opção aí. Bacana? E a gente começa falando, hum, do Cruzeirão Incabuloso. Gabriel, é hoje o jogão do Cruzeiro contra o Náutico, o líder contra o Lanterna da Série B. A partida acontece logo mais às 21 horas e 30 minutos, pela 26ª rodada do campeonato no Estádio Independência. E como é regra, esse ano, a torcida da Raposa vai comparecer em peso. O time anunciou ontem que dos 21 mil ingressos colocados à venda, 20 mil, viu, Mari? Já foram vendidos. É, a expectativa é que se esgotem todos para o jogo que será a estreia do novo técnico do Timbu, dado o Cavalcante que substitui Elano. Daniel Júnior, que deve ser titular na partida, falou sobre o confronto. Abre aspas. A gente não pode se deixar levar pelo fato de o Náutico ser o Lanterna da Série B. A gente sabe da qualidade deles. A gente vai entrar como se fosse qualquer outra equipe. Em relação ao acesso, estamos bem focados a cada jogo para dar tudo certo no final. Fecha aspas. O histórico de confronto entre as duas equipes é favorável para o time mineiro. Em Belo Horizonte, são 17 jogos na história e o time pernambucano nunca venceu. São 14 vitórias do Cruzeiro e 3 empates. O árbitro do jogo será o Rodolfo Marques, do Paraná. E a transmissão é do Premier e do Sport TV. É isso aí, né? É hoje. É um jogaço. Vai ser um jogaço porque o cara que está lá embaixo não está querendo cair, né, velho? Com certeza. E o Cruzeirão quer garantir mais um pontinho ali para se distanciar cada vez mais e garantir cada vez mais ali a mão na taça, né? Com certeza. O Cruzeiro quer garantir o acesso, né? E eles não vão querer perder, com certeza. Eu acho que é muito válido mesmo. E outra, tem aquela coisa do respeito pelo adversário, né? Por mais que seja um adversário com um histórico bem mais fraco, futebol, a gente está cansado de ver e de falar isso. É meio segundo, muda tudo. É verdade. É uma caixinha de surpresas. É uma caixinha de surpresas, é isso mesmo. Agora eu posso falar para você um negócio, velho? Agora uma coisa pessoal, particular minha mesmo. Eu fico com pena, cara, de assistir um jogo assim de um time que está ali lutando para não cair, velho, sabe? Eu sei. Sei lá, às vezes se eu tivesse um time, eu ia falar, vamos jogar, belezinha, mas não vamos sacrificar o time não, né? O outro não, né? Sabe, cara? Não faz de cinco, não, né? Faz um a zero, dois a zerinho ali. Eu sei que quando o Cruzeiro estava lá, ninguém teve dó do Cruzeiro e jogou ele lá para a segunda divisão. Mentira. Mentira, todos nós mineiros não gostamos, por mais que a gente... Eu sei, eu estou falando assim, em relação a times, né, que se enfrentaram ali. A gente estava uma torcida, claro, eu estava torcendo para... O Fair Play, né? Para que o Cruzeiro não caísse para a Série B. Então, todos nós cruzeirenses, a gente estava torcendo, mas eu estou falando assim, em questão de time mesmo, de disputa. Chegou em campo, meu amigo? Ninguém é amigo de ninguém, não. Mas você sabe que eu tenho até uma tendência a torcer para esses times que são muito, muito, que estão, né, muito inferiores aos outros. Eu tenho um pouco dessa tendência de torcer, falar, poxa, ele podia fazer um golzinho. É, cara, faz um a um. Eles iam ficar felizes da vida, imagina. Deixa o jogo empatado, Cruzeiro. Um a um já está bom. Você vai ganhar um pontinho, ganhou um a, ganhou mais um aqui, ó, e não sacrifica. Eu também acho. Quanto que você acha que vai ser o jogo? Um a um. Eu não estou acertando nenhum dos meus palpites. Eu acho que pode ser um a um. Um a um. É isso aí. É isso mesmo. Eu estou achando que vai ser uns três a um, viu? Para o Cruzeiro, óbvio, né? Ah, achei que era para o Naut. Mas, assim, se o Naut se empatar, eu vou ficar bem feliz também, viu? É isso aí. Continuando falando do Cruzeiro, o Pesolano vai estar cumprindo suspensão, né, Roseli Amorim? Sim, Gabriel. O técnico Paulo Pesolano não vai estar ao lado do campo para instruir e apoiar os seus atletas. Ele será substituído pelo auxiliar técnico Martim Varini. Mas tem novidades no elenco relacionado para a partida. Depois de quatro jogos com o mesmo time titular, o Meia Chay está suspenso e não vai a campo. E será substituído por Wesley Gasolina ou Rafa Silva, que fez o gol do empate no último jogo contra o Grêmio. Os recuperados de lesão, Léo Paz, Giovanni Jesus e Jajá, também estão relacionados para a partida. A escalação provável do Cruzeiro, portanto, é Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Broc, Felipe Machado, Neto Moura, Matheus Bidu, Wesley Gasolina ou Rafa Silva, Daniel Júnior, Bruno Guimarães e o Luvalov. Ele não pode faltar, né, gente? Então, hoje a Raposa está com 54 pontos, 17 na frente do esporte, quinto colocado e o primeiro fora da zona de acesso para a Série A. Faltando 13 jogos para o fim do campeonato. Cruzeiro já está lá, né, gente? Está com o pé na Série A e outro no skate. É só dar um empurrãozinho e ele vai parar lá. Não tem essa mais, né? Já está muito na frente. E é aquela coisa, né, todos os times são assim, acho que chega numa altura do campeonato que eles já deram tudo de si, já estão cansados fisicamente, né, Gabs? E provavelmente aí começa, vai uns, sai outros. Aí machuca uns, entram outros, já estão se recuperando. E vai indo, porque no final do campeonato ele já, o físico já está detonado, né? É isso aí. E o Pesolano não vai estar, então, lá ao ladinho, vai cumprir aí. Né, esta suspensão, que coisa vergonhosa. Vai estar no cantinho do pensamento. É, muito vergonha, é uma vergonha, né? Poxa. Mas, vamos falar então? Vamos falar do galão da Márcia e dessa entrevista aí do Vargas, né, que cedeu essa entrevista exclusiva aí ao Globo Esporte, né, Roseli? É isso aí, Gabriel. Ontem, o atacante Vargas, do Atlético, deu essa entrevista exclusiva ao Globo Esporte e fez declarações fortes sobre o seu momento. Sobre a expulsão na decisão contra o Palmeiras na Libertadores, Vargas revelou um momento complicado na vida pessoal. Abre aspas. Abre aspas. Eu passei por uma separação com a minha ex-mulher. Não estou colocando isso como uma desculpa, mas afeta estar longe dos filhos. Eles mudaram para Porto Alegre. Fecha aspas. Diante de todos esses problemas, o Vargas procurou ajuda. Abre aspas. Me senti muito culpado, por isso procurei ajuda nesse momento muito difícil. Ele está me ajudando muito. Estou saindo aqui com muito mais vontade de tentar ganhar confiança do treinador, companheiros e principalmente a massa. Fecha aspas. Se referindo aí a Lincoln Nunes, preparador mental especialista em performance esportiva. É chato, né? Porque por mais que ele falou que não é uma desculpa, não é uma desculpa. Mas com certeza modifica ali a atuação dele, né Mari? É isso mesmo. Porque se você não está com a cabeça boa ali, como que vai fazer para trabalhar bem, né? É verdade. E os atleticanos estão tendo bastante problemas para sair na rua, né? Nós falamos ontem que o Hulk queria ir jantar e tal. Resolveu ficar em casa também com medo de represália e tudo mais, né? E agora com ele aqui. Então, tem que jogar bem, meu bem. Se quiserem sair na rua, vai ter que jogar. É, até porque eles conhecem as torcidas. Sinto informar, mas vai ter que jogar. O que eu achei muito bacana da parte do Vargas foi ele realmente assumir isso daí, né cara? O cara falou, poxa, eu estou mal, realmente estou mal e procurar ajuda. E o cara está lá com essa especialista em performance esportiva aí. Nada melhor do que um cara preparado ali para dar uma ideia, firmeza para ele, para ajudar ele nesse momento difícil, né? Às vezes a pessoa está ali jogando, o cara é ser humano, às vezes vem a ocorrer de perder ali a cabeça no momento. Foi o que aconteceu com ele, tinha acabado de entrar, tomou um cartão vermelho, foi expulso. Como é que faz com o negócio desse? Você vê que é um despreparo aí do cara. Então, o melhor de tudo é ele reconhecer que errou e que está apto a melhorar e a buscar ajuda para que isso aconteça. Então, estou de bola cinco estrelas para você aí, tá bom, Vargas? Apesar que cinco estrelas é mais para o lado azul, né? E o atacante, olha, o atacante também contou como se sentiu com a cobrança da galocura na porta da cidade do Galo. Abre aspas. Nunca tinha acontecido isso comigo, muito difícil acreditar nisso que aconteceu, mas eu respeito a torcida, a gente tem que ser cobrado. Então, depois de me cobrarem, eu respondi, estou no meu direito de responder, mas depois fiquei muito chateado. A gente sabia que eles iam se manifestar, então eu fui sozinho. Se tenho que enfrentar alguém, eu vou sozinho, parei, conversei um pouco, eles manifestaram, eu aceitei e tranquilo. Nunca tive medo deles me baterem, acho que eles também respeitam o jogador. Eu estou em uma fase ruim, mas por isso já me desculpei com o treinador e os companheiros. Não tive a oportunidade de me desculpar com a torcida. Quer dizer que estou muito arrependido, quero dizer que estou muito arrependido por causa da eliminação da Libertadores. Pedir desculpa a todo torcedor que está sempre apoiando no estádio. Fiquei chateado, fecha aspas. Por último, o Vargas falou sobre o seu futuro e se continuará no Atlético. Abre aspas. Estou focado em reverter essa situação. Tentar nesses últimos três meses voltar a ser relacionado e mostrar toda a vontade que tenho de mudar a situação. Aí o Atlético vai dizer se estou bem. Se eles me quiserem, eu vou ficar. Coloquei na minha mente a vontade de ficar aqui, mas é o tempo que irá decidir. Fecha aspas. Gostei da atitude dele, viu? E das declarações também. Achei que ele é um cara bem pé no chão, que ele está vendo mesmo as dificuldades que ele tem enfrentado. E o clube também. E respeito ao torcedor também, sabe? De ele ir lá conversar e não ter medo. Fala, não, eu tenho certeza de que eles não vão fazer nada comigo, porque afinal de contas, eles estão no direito deles, né? De virem aqui, de cobrar. E eu estou no direito também de ser um jogador e não estar numa fase tão boa. Ninguém está tão bem o tempo todo. Antes de ser um jogador, é um ser humano. Então, eu gostei bastante do posicionamento dele, para falar a verdade, viu? É isso aí. Muito. Pode, pode. Não, pode. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, eu queria falar, só ressaltar aqui, que o Vargas está dando a cara a tapa aí, né? Graças à expulsão, foi um dos responsáveis aí e tudo mais. Mas tem mais jogadores do Galo ali que tem que se explicar também. Ah, com certeza. A culpa não é só dele não, entendeu? Então, não adianta vir querer colocar o piano só para ele carregar não, viu, pessoal? Tem mais pessoas, mais jogadores ali no Galo que precisam te doar mais em campo, viu? Inclusive, porque é um esporte, né, gente? Em grupo. Então, não adianta um ou outro. Ninguém leva, ninguém é o Atlético sozinho. O Atlético são 22 jogadores ali, 11 em campo, que estão tentando fazer o seu melhor. Então, não tem como um cara jogar sozinho. Ele não tem como cabecear, fazer, cruzar para ele mesmo, correr e fazer gol. E são salários gordos, né? Então, vamos... É, da mesma forma que o pessoal cobra muito o Hulk, não é só o Vargas. Tem mais jogadores ali que precisam se doar mais, igual eu falei aqui. Beleza? Bora falar do jogão, então? Vamos, vamos ver se eles vão se doar. É, nesse próximo domingo, então, o Galo enfrenta o América no Independência, às 4 horas da tarde, viu, pessoal? Às 16 horas, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Atlético está na 7ª posição do campeonato, com 35 pontos. Já o Coelho está no 9º lugar, com 31. Os dois times têm o objetivo de alcançar o G6 do Brasileiro para se aproximar da classificação da Libertadores. O América vem de 5 rodadas sem perder, enquanto o Galo vem de uma derrota dentro de casa para o Goiás. Guilherme Arana vai para o seu 10º clássico contra o Coelho e nunca perdeu. Segundo ele, abre aspas, é um clássico, jogo importante, fora de casa, vale os mesmos 3 pontos que o jogo contra o Goiás valia. É manter o trabalho, a gente não está acomodado. Estamos chateados pelos resultados, vencer o clássico dará um alívio, mas não resolverá tudo. Já o América tenta um feito que não acontece desde 2000, vencer o Atlético duas vezes seguidas. Em 2022, já são quatro confrontos, um pelo Mineiro, dois pelo Libertadores e um no primeiro turno do Brasileiro, que foi a vitória do Verdão. O técnico Wagner Mancini prega cautela, abre aspas, o América vive um excelente momento. O Atlético vende alguns resultados inesperados, mas é uma equipe muito forte e muito bem dirigida. É um time que teve muito investimento. A gente tem que fazer uma boa preparação e uma ótima estratégia para fazer uma boa partida domingo, fecha aspas. Muito bem aí o Wagner Mancini, bem pé no chão, sabe que seu time está vindo de uma fase boa, mas reconhece a força que o Galo tem e teve esses percalços esse ano, infelizmente. É verdade, eu não posso deixar de dar uma sacaneadinha, porque foi tão falado assim, não, o Galo com as estatísticas, vai para chegar no G4, agora já jogou para o G6. Vamos ver. O negócio é ter esperança, não perder nunca. Quanto que vocês acham que vai ser o jogo? Eu acho que vai ser 3x0, 3x0 para o Galo. E você, Gabs? Então, eu acho que esse jogo aí o Galo vai ganhar de uns 2x0, 2x1, vai ficar mais ou menos por isso aí, viu? Vai ser o famoso 1.5 gols, para quem entende aí, né? Ai, ai, ai. Eu acho que vai dar 1x0, América. Vamos ver. Vamos aguardar, então. Vamos ver. Pessoal, vamos falar agora, então, da rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Pois é, pessoal, fiquem ligados nos jogos da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sabadão, dia 27, tem um grande clássico. Goiás recebe Atlético Goianiense na Serrinha. Esse jogo será às 4h30 da tarde, às 16h30. Já o Coritiba recebe o Havaí no Couto Pereira, também às 16h30, às 4h30 da tarde. O líder Palmeiras também entra em campo, visita o vice-líder Fluminense, no Maraca, o nosso querido Maracanã. E esse jogo acontece às 19h, às 7h da noite. O Atlético Paranaense vai até o Castelão, enfrentar o Ceará, às 21h, às 9h da noite. No domingo, dia 28, também tem clássico, o qual a Roseli já citou aqui, clássico mineiro entre América e Atlético, no Independência, às 4h da tarde. É isso aí, para vocês torcerem à vontade, tá joia? São Paulo e Fortaleza, no Morumbi, também às 16h. Às 18h, tem clássico carioca, tem Botafogo e Flamengo, no Engenhão. E também às 18h, Cuiabá recebe aí o Santos na Arena Pantanal. Já na segunda-feira, dia 28, aliás, 29, tem outro clássico, só que dessa vez é gaúcho. O Internacional recebe o Juventude no Beira-Rio, às 8h da noite, às 20h. É isso aí. E para finalizar, às 21h30 também, para a Mari que gosta tanto do timão aí, o Corinthians vai estar recebendo o Bragantino na Neoquímica Arena, fechando a rodada do Brasileirão. Só jogão, hein? Vixe Maria, tem muito jogo bom aí para rolar. Nossa, final de semana vai ser de futebol. É isso aí, pessoal. Então, fique ligado aí nos jogos do Campeonato Brasileiro. E a gente dá aquele adianto para você aqui, nos horários, nos clássicos e tudo mais, para você ficar por dentro, tá joia? Daqui a pouquinho a gente volta trazendo para você aqui a respeito da Champions League. Sabia que a UEFA realizou aí o sorteio de grupos? Rapaz, tem um grupo mais fraquinho, tem aquele grupo da morte. Da morte. Ó, nossa senhora, né? Vamos falar também da Fórmula 1 e do vôlei. Brasil fazendo bonito aí, né Mari? É, acordei 6 horas da manhã hoje para assistir esse jogo, gente. É isso aí, menina. Voltamos já já com muito mais para você. Essa onda é a si mesmo. É você conferindo música e, claro, também o esporte em destaque. Onda Oeste. Eita ali. Muito bem, estamos de volta aqui na sua Onda Oeste ao vivo para todo o Brasil e o mundo e também através das nossas plataformas aqui com áudio e vídeo para você. Muito bem, de volta, de volta. Chegou a hora da gente destacar aqui a Champions League. Pois é, você gosta dos jogos internacionais, Roseli? Claro, adoro, adoro. Gosto de ver o Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, quando ele não cai. Quando ele está em pé, né? O Mbappé para brigar com o Neymar. É isso aí. Gosto muito, Gabriel, mas eu prefiro torcer para o Galo. Pois é, a Champions League está chegando aí e aí o EFA realizou o sorteio dos grupos para essa competição, a maior competição de clubes do mundo. E olha para você a fase de grupo, como é que ficou os sorteios. Grupo A, Ajax da Holanda, Liverpool da Inglaterra, Napoli da Itália e Rangers da Escócia. Esse é o grupo A. Vai analisando aí para vocês me falarem depois qual é o grupo da morte, tá? E qual que é o mais fraquinho que ficou. Beleza, vamos lá. Partindo para o grupo B, Porto de Portugal, Atlético de Madrid da Espanha, Bayern Leverkusen da Alemanha e Clube Bruges da Bélgica. Esse é o grupo B. Grupo C, Bayern de Munique da Alemanha, Barcelona da Espanha, Inter de Milão da Itália, Victoria Pilsen da Romênia. Esse então é o grupo C. Grupo D. Esse grupo aqui ficou sensacional também. Eintracht Frankfurt da Alemanha, Tottenham da Inglaterra, Sporting de Portugal, Olympique de Marsella da França. Bom, vai analisando aí, hein? Grupo E. Milan da Itália, Chelsea da Inglaterra, Red Bull, Salzburg da Áustria, Dinamo, Zagreb da Croácia. Esse, portanto, o grupo E. O grupo F, Real Madrid da Espanha, Sevilha da Espanha também, Borussia Dortmund da Alemanha e Copenhagen da Dinamarca. O grupo G, PSG, da França que a gente já conhece. O Juventus também, da Itália, a famosa Juve. Benfica de Portugal, Maccabi Reifa de Israel. Portanto, fechando aí os grupos, então, ó. Grupo A, B, C, D, E, F e G. Então, rapaz, eu vou falar pra vocês, ó. Eu já escolhi o meu grupo aqui, o grupo que eu acho, na minha opinião, que é o Grupo da Morte. Eu também já escolhi o meu. Eu acho que é o C. Eu também. É isso mesmo, eu também. Eu também acho que é o C. O Grupo da Morte, ó. Bairro de Munique, da Alemanha, Barcelona da Espanha, Inter de Milão da Itália e o Vitória Pilsen, da Romênia. O mais fraquinho aqui, do meu ponto de vista, é o Vitória Pilsen, da Romênia. O restante, meu amigo, todo mundo sabe jogar bola, né, Mari? Nossa, e muito, né? E outra, né? É aquele jogo que você só vê passes maravilhosos. É um ritmo de jogo, assim, completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. Eu não sei. Eu acho que é o jeito europeu de treinar. Eu não sei o que eles aprontam lá. Porque é totalmente diferente. Parece que o jogo é mais aberto, né, Gabriel? Eu não sei se vocês têm essa mesma opinião que eu, essa mesma impressão. Parece que o jogo é mais organizado, mais aberto. Tem uns lances incríveis. Eu não sei o que acontece. Quase não é rompasse. A grande diferença do futebol internacional para o futebol, o nosso futebol brasileiro, é que o pessoal usa muito lá a criatividade ali. O futebol, ele é mais, digamos, mais... Não é esse futebol de dribles, igual aqui no Brasil o pessoal gosta de driblar. Ele é mais técnico, sabe? É mais técnico. Então, é igual jogar a dama, saca? Aí os caras jogam a bola ali, já pegou um, deixou para trás e aí vamos fazendo essa dinâmica ali no jogo. Então, é um jogo mais técnico aí, uma pegada mais técnica. Eu acho que eles focam mais no que realmente interessa. No passe, perfeito, né? É, eu também acho. Eu acho diferente, assim, quando a gente assiste os dois jogos, eu tenho essa impressão que parece que é mais organizado, os times jogam mais aberto, não dá aquele vucu-vucu e parece que o negócio funciona. É, eu acho que eles entendem que é uma equipe, né? São vários jogadores ali para poder chegar no que realmente, na vitória, o que realmente interessa. Então, aqui deve que cada um tenha, assim, o seu ego aí. O problema de todo é o ego, às vezes, maior do que a equipe. É o Zirigdum. É isso aí. O negócio do brasileiro é o Zirigdum, entendeu? Dando continuidade aqui ao nosso Onda Esporte, vamos falar, então, da Fórmula 1, que é mais uma modalidade que a gente sempre destaca aqui, né, Mari? É verdade. A Fórmula 1 voltou a atrair uma montadora depois de quase 10 anos. A Audi anunciou que será fornecedora de motores na categoria a partir de 2026. Os alemães não confirmaram qual será a sua porta de entrada na categoria, afirmando que vão anunciar com qual equipe terão parceria, sabe quando? Ah. No final do ano. Mas o negócio está bem adiantado com a Sauber, já há algumas semanas, viu? Isso é só especulação. Abre aspas. Fico muito contente em receber a Audi na Fórmula 1, uma marca automotiva icônica, pioneira e de inovação tecnológica. Este é um momento importante para o nosso esporte, que destaca a força que temos como uma plataforma global que segue crescendo. Também é um grande reconhecimento de que nossa mudança para motores híbridos com combustível sustentável em 2026 é uma solução futura para o setor automotivo. Destacou o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali. Olha só, está vendo? A Fórmula 1 puxando aí os motores híbridos. É, e quem sabe, então, vai ter, então, esta estreia aí, né, da Audi. Estamos ansiosos para ver. É, vamos ver aí. Vamos ver com quem que eles vão. Então, porque, assim, a Audi e a Porsche, as duas estavam, assim, faz tempo que eles já estão paquerando a Fórmula 1, sabe? Mas a Audi pegou e saiu na frente, deixou o Porsche para trás. Agora, ninguém sabe. Agora, pode ser que a Porsche também entre. Dizem aí nos bastidores que tem um borburinho que talvez pela Vox, mas a Audi é da Vox, então não sei o que está acontecendo. É um comprando o outro, né? É uma empresa comprando a outra e tudo mais. Mas o que eu achei melhor de tudo, para a gente destacar, é isso, a Fórmula 1 já fazendo motores híbridos, ou seja, se um carro daquela performance funciona com combustível sustentável, adivinha o nosso? Teria que funcionar também, né? Exatamente. Porque precisa de muito menos. É isso aí. Então, vamos pensar nisso. Vamos continuar falando aqui, depois de um recesso, né, de um mês aí, o Grande Prêmio da Bélgica está aí de volta, né? É isso mesmo. A mesma temporada está de volta. Depois de um recesso de um mês, o Grande Prêmio da Bélgica no lendário circuito de Spa-Fracosham acontece nesse fim de semana e hoje já começaram os treinos livres, viu, pessoal? A Ferrari está dominando o espanhol Carlos Sanz e está na liderança, seguido pelo holandês da Red Bull, Max Verstappen. Os treinos de hoje foram marcados por uma forte chuva e por uma bandeira vermelha por causa de problemas elétricos no carro de Magnussen. É isso aí. É, rapaz. Mas é, o pessoal da Fórmula 1 também enfrentam problemas, né? Às vezes coloca o pneu ali que não é para chuva e de repente chove, né? E tem que ser correndo ali para os boxes. Para trocar de pneu, perde tempo. Mas é isso mesmo. Mas que bom que está de volta aí, né? Esse grande prêmio aí da Bélgica, cara, depois desse recesso aí. Bora destacar o vôlei! Opa! Hoje teve, viu, gente? Seis horas da manhã estava Marisol babando, cheio de remela no rolho, sem escovar o dente, mas assistindo vôlei. O jogo foi tenso, hein, Mari? Foi tenso, viu, Gabs? Depois de um ótimo início, como chegou a ter seis pontos de vantagem, o Brasil viu Cuba saltar a frente e abrir 2x0 na conta. Mas, aos poucos, a seleção reagiu. Depois das entradas de Cachopa e Rodriguinho, a equipe se mostrou mais forte. Contou também com uma ótima atuação de quem? Do Wallace. Do Wallace! Em seu retorno à equipe. Ele, ao lado de Leal, foi peça fundamental para a reação do time em quadra. Ainda houve espaço para um susto no fim, com a virada cubana no tiebreak. Mas, com calma, o Brasil chegou à vitória. O Brasil volta à quadra neste domingo. A seleção encara o Japão, às 9h, em busca de uma segunda vitória no Grupo B e da classificação também para a próxima fase. E a transmissão será pela Sport TV. Foi isso aí. A gente vai ficar torcendo aí para a equipe do Renan, da Alzoto, fazer bonito aí como foi. De virada é mais lindo ainda, né? O Wallace jogou muito, vocês não têm noção. Ele tem que ficar eternamente. O cara representa mesmo, de verdade. Muito, muito demais. E, olha, nessa primeira fase do torneio são apresentados seis grupos, né Mari? Com quatro seleções cada um. As duas melhores de cada e os quatro melhores terceiros colocados avançam. As próximas fases são jogos eliminatórios. A final está marcada para acontecer mais ou menos no dia 11 de setembro na Polônia. O Brasil vai estar lá. Com certeza. É isso aí. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esportes. De volta amanhã, não, Gabrielzinho. Na segunda-feira, a partir do meio-dia e meia ali, a gente se fala por aqui trazendo para você aquela rodada, aquele resumo aí do que aconteceu no final de semana. Tá joia? Mari, um grande abraço para você. Bom final de semana. Bom final de semana, Roseli. Forte abraço, menina. Obrigada, Gabs. Valeu pela companhia da semana toda. Muito obrigada, Roseli, pela companhia também. E a todos vocês que arrasaram. Um grande beijo. Aproveitem o final de semana. Obrigada, eu, Mari. Obrigada, Gabriel. Beijo a vocês. Ótimo final de semana. E a todos vocês aí do outro lado, muito obrigada pela companhia. Estaremos junto aqui na próxima segunda-feira, se Deus quiser, meio-dia e meia. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Bom final de semana. Se divirtam aí. E também se divirtam acompanhando aqui o rapazão, o homem bom, o nosso queridão, André Pança e o nosso Tamo Junto na Sua. Onda Oeste. Você acompanhou.